A TV Câmara hoje recebe o senhor presidente, o vereador Pedro Giovanni Militani e com muita alegria, com muito prazer, nós te cumprimentamos, agradecemos a sua presença. Uma satisfação muito grande, Jota, a gente está aqui novamente, TV Câmara, na sua presença e levando a informação ao pessoal de casa. Senhor presidente, na democracia jovem, do país jovem, como já falamos sobre isso, a escola legislativa, o parlamento jovem, que foi implantado em Lepomoceno há poucos dias, sobre a sua batuta, naturalmente com o apoio dos senhores vereadores, está em pleno funcionamento e nós gostaríamos e hoje que esse fosse o nosso assunto principal, como está o parlamento jovem, como o senhor está vendo? Olha, Jota, a gente trabalhou bastante em 2017, no sentido que está acontecendo agora. Nós vimos em várias cidades as formas que foram feitas para a criação do parlamento, até eu estava falando com você antes que a gente tinha que pensar de uma forma, não ficar só um assunto maçante, o assunto restritamente político e que abrangesse todo o setor da vida. E nesse intuito nós tivemos a perspicácia de trazer os professores, Messias, a Jennifer, para dar essa contribuição importante e, de certa forma, de segurar a atenção desses jovens com assuntos atuais, atualizados e não ficar aquela coisa maçante somente da questão política. A gente tem ficado muito satisfeito. Eu imaginava, mas não dessa forma. Todas as quartas-feiras, essa juventude tem vindo para cá, tem discutido vários assuntos interessantes. E é essa proposta nossa, essa caminhada toda que fizemos. E tenho certeza, vocês aí de casa, povo onde é como sendo, a longo prazo, vocês vão ver uma diferença muito grande nessa questão, não só política, mas de cidadão. Sr. Presidente, o parlamento é uma realidade, a escola está funcionando, o senhor citou dois professores. Sim. E em relação ao tema das discussões, qual é e como está funcionando? Então, outra coisa que também fizemos e que foi muito correto, foi estar junto com a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ela traz temas importantíssimos baseados em estatísticas. E hoje, tanto é que a discussão hoje no Parlamento Jovem é com relação à violência com a mulher. Que é um tema super atual. Super atual. E assim, eu diria até o seguinte, eu diria que, além de ser super atual, isso traz grandes transtornos na nossa sociedade. E justamente, por a gente ser do interior, a gente não tem essa estatística em mãos. A gente não tem a gama de informação para ver a quantidade que acontece de violência nos lares contra a mulher. Em todos os lugares, senhor presidente. Em todos os lugares, em todos os lugares. Mas no interior, nós temos essa dificuldade estatística. Enquanto que na capital, nas grandes cidades, já tem pelo menos números. E há um combate maior. E agora que nós vamos ter essa discussão, olha só, o Parlamento Jovem está trazendo essa discussão. Sim, especialistas estão discutindo isso na grande mídia. Exato. E que é um assunto que envolve, ô Jota, muita coisa. Muita coisa. Se você for ver os dados, os números aí, de capitais, você dá para transformar isso. Porque é normal que no interior isso tende a aumentar. A gente tem essa... Assim, os costumes das grandes cidades migram naturalmente para cidades menores, para o interior dos estados. Mas a gente sabe que tem uma forma até diferente de violência. E não é só a violência física, a violência verbal, a violência psicológica. É a violência, por exemplo, uma cidade igual a nossa, que fornece poucos empregos. E principalmente a mulher que sofre mais com isso. E para onde ela vai? Num caso de uma separação, dela ter que sair do relacionamento. Isso é um assunto muito sério. Muito sério, o desamparo à mulher. Exato. E essa juventude, esses jovens estão discutindo isso de uma forma maravilhosa. E aí, pela primeira vez, nós vamos introduzir esse assunto importantíssimo dentro da sociedade. São quantos alunos nós temos hoje? Olha, Zé, exatamente, não sei, mas em torno de 80 alunos. 80 alunos. 80 alunos. As aulas acontecem nas quartas-feiras, em três períodos. Em três períodos. Nove horas da manhã, às duas horas da tarde, às 14 horas, né? E às 19 horas. Até aproveito, Zé, e convido, né? E falo aqui, passo o recado para os pais, né? Primeiramente, agradecer o apoio desses pais, que estão deixando o seu filho vir, né? E tenho certeza que isso vai ser bom para o seu filho e para toda a cidade nossa. A gente está com uma situação nova, uma situação de cidadania. E o seu filho, os seus filhos, né? Estar incluído nisso é muito importante para o nosso município. Eu peço que até visitem. Venham quarta-feira também, né? Os pais, para ver como que está funcionando, né? E o seu filho pode ficar tranquilo, que o seu filho está bem protegido aqui, né? Está com pessoas excelentes cuidando deles. Além do tema discutido, ensinado, inclusive, esse ano, o tema base, outros ensinamentos acontecem na escola do Legislativo? Sim. É de uma forma muito ampla, Jota, sabe? É uma questão de cidadania. Você veja bem, eu não esqueço da primeira aula, porque eu tenho sempre acompanhado. A primeira aula, o professor Messias pergunta aos nossos jovens, né? Se eles eram políticos. Naquele momento, para levantar a mão, né? Naquele momento ali, ninguém levantou a mão. Passados 20 minutos de discussões do que é ser político, do que é politicagem, ele perguntou novamente, depois de uns 20 minutos, quantos políticos tinha. Todos levantaram as mãos. Então, para você ver, isso eu estou dando um exemplo, né? Para você ver como que muda, né? E como que as discussões, o entendimento do que é ser política, do que é politicagem e vários outros assuntos, né? Inclusive, essa questão da violência da mulher está sendo discutida. A questão da união, né? Eu até falo para você, Jota, que o principal pensamento meu nessa questão da escola legislativa e do parlamento jovem, né? É que nós temos que mudar. E quando eu falo nós, é de uma forma geral. A sociedade. A sociedade. Não é só o político. Não é só o povo. É todo mundo. E o jovem, o jovem é fundamental nessa mudança. É fundamental nessa mudança. Porque ele vai vir... A mensagem que ele recebe, ele transmite com mais dinâmica, mais rapidamente para seus familiares. Exato. E é mais difícil, Jota, você explicar, você falar hoje, eu acho que aí eu não sou um sociólogo, entendeu? Mas, assim, é mais difícil explicar para alguém, você explicar como que nós devemos mudar a nossa sociedade. É mais difícil. Porque as pessoas, todos nós, já nos acostumamos, de uma forma, muitas vezes, errada, a ser cidadão. E é mais difícil. O jovem não. O jovem vem sem vícios, né? Então, alguns assuntos, por exemplo, eu não vejo sociedade, uma sociedade melhor sem a união, né? E eles têm discutido essa questão da união. Não a questão de estar longe de criticar, mas a questão de estar junto e botar a mão na massa. Participar. Participar. Porque aquilo é a vida dele. Hoje, talvez, se você for discutir essa questão com a sociedade, é uma discussão, às vezes, que muita gente não vai ouvir. Por quê? Porque fica uma coisa separada. A administração, os políticos, os representantes separados da sociedade. E isso está errado. Precisa todo mundo estar junto para a gente mudar. Ainda mais no município como o nosso, né? Como sendo, eu falo isso. É palpável, né? Você conhece o bairro tal, o outro bairro. Todos se conhecem. Todos se conhecem. Então, é muito mais fácil a gente mudar. E com essa relação de união, com relação de ideias, discussões de ideias, né? Então, é isso que eu tenho certeza absoluta que o Parlamento Jovem está trazendo, né? Essa juventude. O jovem indo para cá para discutir. Discutir e estar em união em torno do quê? Do bem comum da sociedade. Como eu disse, se não sair um representante, e vai sair muitos representantes da escola legislativa, mas vai sair um grande cidadão, cidadão participativo, que tem conhecimento de como funciona tudo. Exato. E isso a gente precisa. A gente precisa muito, para mim, esse é o caminho. Sr. Presidente, se nós contarmos aqui no plenário da Câmara, nós vamos ver que nós temos quatro cadeiras, mais quatro ou oito cadeiras, e as primeiras aulas nós participamos, eu estive aqui com a TV Câmara, e nós verificamos que os alunos preenchiam as oito cadeiras. Sim. Tivemos que levar alguma cadeira para que nós completássemos. E os dois professores, então nós podemos contar dez pessoas, dez alunos iniciais, em cada aula. Em trinta pessoas envolvidas, mais ou menos, seria isso. Hoje temos oitenta. Oitenta. Então, menos de dois meses. Exatamente. De funcionamento. Exato. Se temos oitenta, nós tivemos aí um acréscimo de duzentos por cento, digamos assim. Isso. Nós temos um pouco mais até, né? Sim. De alunos. Sim. E o senhor acredita que isso aumentará mais? Teremos mais alunos nos próximos dias? Acredito sim, Jota. O senhor está bem otimista com a escola. Com certeza. Feliz a gente ver no seu semblante, né? Eu diria, assim, que, Jota, foi uma realização que me dá satisfação, né? É o Parlamento Jota. É uma realização, assim, que eu vejo que só tende a crescer. E nós vamos batalhar muito para isso. Porque é preciso estar atento, né? É preciso estar atento com novidades, com situações. Porque o jovem, né? Hoje é a tecnologia, né? Tecnologia toda hora traz algo novo. Ah, sim. Hoje nós... A dinâmica, ela nem é diária mais. Ela é horária, ela é por hora. Exato. Então... Muda-se fatos e fatos. E a gente tem que acompanhar isso. E ações. E a gente tem que acompanhar isso. Mas o senhor me disse algo, em off, que nós teremos, a partir de agora também, estagiários nos serviços da Câmara Municipal. E o senhor está muito otimista que eles trazem também ideias. Com certeza. Também é outra realização que nós conseguimos, também através de fazer uma base, colocamos no orçamento da Câmara Municipal, a prefeita também contribuiu com isso e levamos essa ideia, o plenário, os vereadores apoiaram a ideia e agora vamos estar aí com jovens também, né, universitários, que precisavam, muitos deles precisavam dessa chance de primeiro emprego. Esse é um grande problema atual. Que também formam elos de comunicação com as universidades, com as faculdades, com as escolas. Perfeito. Das quais eles participaram e participam. Aonde vai servir muito para o Parlamento. Vai ajudar. E esses jovens aí estão com gana, sabe? Oxigênio total. Oxigênio total e outra, de poder participar de uma Câmara Municipal, né, inclusive um até nos relatou isso, né, eu falei, poxa vida, né, eu nunca tinha vindo aqui antes, né, e agora, né, através de um estágio, eu vou poder... Tem oportunidade. Tem oportunidade e de conhecer também a Câmara Municipal, né. Então, assim, duas coisas maravilhosas, né. Essa questão desse jovem estar integrando e poder nos ajudar nesse sentido, não só nesse sentido, mas outros serviços da casa também, né. Mas também, também, esse primeiro emprego que é importantíssimo, né. Quanto mais a gente deve, a administração pública tem que facilitar essa entrada do jovem no mercado, né. Porque há uma barreira muito grande. O jovem estuda, faz a universidade, né, e depois fica vários anos aí, né, sem conseguir uma entrada de serviço por falta mesmo da prática, né, por falta da experiência que cobra o tanto, né, nesse mundo capitalista, tudo é experiência, né. Então, é essa satisfação aí, Jorge, também de estar nesse projeto também dos estagiários. Senhor presidente, o país é enorme, existem milhares de municípios, os municípios são as células, o sistema municipalista existente no nosso país é o mais cruel do mundo. As autoridades maiores buscam nos municípios quase tudo e mandam quase nada. Esta é uma realidade. A formação de uma nova sociedade através do ensino político e outros ensinos que acontecem nas escolas legislativas e em outros níveis tem escolas executivas, escolas do judiciário também. Isto aí, na tua visão, forma um novo cidadão? Sim, com certeza. Um cidadão que tem... Um novo país, senhor presidente? Sim. Um cidadão que tem conhecimento, né, que sabe como funciona. Como. Sabe do que cobrar. Aqui ele vê o que é um projeto, os segmentos de um projeto, as nuances de uma atitude parlamentar. Exato. E mais do que isso. E aí eu volto a falar do parlamento, né. No nosso caso específico, o trabalho que nós estamos tentando fazer ainda vamos sendo. Mais do que isso, e às vezes, você citou aí nessas questões, às vezes eu sinto a falta disso também, mesmo que tenha em outros lugares, até a nível nacional, algo nesse sentido, uma discussão com a juventude. Mas o que é me preocupante é não tocar num assunto de união. É necessário. Isso é preocupante, né, porque só conhecimento não basta. Precisa ser unido. Precisa ser unido. Nós precisamos passar esses valores, né. São valores tecnicamente antigos, né. Sim. Você entendeu? Faz parte. E que são atuais. Eu acho que se a sociedade não aprender a entender que ela precisa do seu vizinho, que ela precisa que o outro esteja bem para ela estar bem. E isso em tudo, em todos os campos. Violência. Hoje nós falamos da violência urbana e nós falamos de chamar mais polícia. Como se isso fosse resolver, de mudar a lei. Isso não vai resolver. Isso é uma grande mentira. É. Utopia. É, uma utopia é uma grande mentira. O que vai resolver é eu começar a cuidar do filho do vizinho, né, e ele cuidar do meu filho. Mudança na raiz da sociedade. Na raiz da sociedade. Eu começar a procurar o político e fornecer para ele ideias, né. Sim. E o político também ir até o cidadão. Sim. E essa discussão, e isso nós vamos mudar. Aí eu acredito nessa grande mudança. É, o legislador, ele é a base da democracia. Da democracia. Sem o legislador não tem democracia. Tem muitas leis que as pessoas olham, mas como essas leis, elas dependem do legislador e nem nunca daquele que a faz ser aplicada no caso do judiciário. O judiciário aplica, faz aquilo que já está elaborado pelo legislador. Exato. Senhor presidente, nós, na TV Câmara, nos sentimos muito bem toda vez que nós falamos com o senhor, porque o senhor é um político que tem, além de todos os seus valores, o senhor tem a transparência como base. Obrigado. Jota. Nós agradecemos a sua presença e o colocamos à disposição, nós nos colocamos à sua disposição para ouvir a sua mensagem para nós e para todos os nepomucenenses. Ó, Jota, eu que agradeço imensamente sempre poder estar aqui na TV Câmara, passando as informações, passando as discussões da Casa Legislativa. E eu aproveito esse espaço, né, convidar aí as famílias, né, os pais que venham ver como está funcionando o Parlamento Jovem, isso é importante. Isso vai nos trazer uma nova, uma nova tipo de atitude de cidadão. É importante o seu filho estar aqui. E agradeço e peço que apoie, apoie seus filhos, né, pode ter certeza absoluta, né, que daqui, futuramente, vamos ter grandes líderes, né, e grandes cidadãos, né, que de uma forma, de um pensamento diferente, de transformação, né, de união, que nós tantos almejamos, né, e vemos aí a passos lentos da forma que está, né. Então, acredito, tem uma música, que eu acredito na Rapaziada, do Gonzaguinha. Do Gonzaguinha. E eu acredito na Rapaziada. É na Rapaziada. É. E uma Rapaziada bem informada, bem informada. Exato. E unida. E unida. E unida. São esses valores, né? Sim. Senhor presidente, TV Câmara te agradece. Talvez eu não tenha perguntado algo que o senhor gostaria de falar. Sinta-se à vontade. Olha, Jovem, estou muito satisfeito. Esse assunto me dá um grande prazer. Então, não ficou nada, não ficou nada que não fosse importante para a gente falar, não. Eu agradeço muito. Obrigado. Obrigado à TV Câmara. Nós da TV Câmara também estamos muito felizes com a Escola do Legislativo. Para nós foi uma grande honra participar da implantação dos serviços inaugurais da Escola Legislativa. Nós parabenizamos o senhor, todos os senhores vereadores, mas especialmente o senhor, que é o grande idealizador do nosso parlamento jovem, da escola. Nós podemos falar nossa. Nossa, claro. É nossa. Nós te agradecemos, senhor presidente. Eu que agradeço. Foi um prazer. A TV Câmara agradece. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Jovem. Sempre. Um bom amigo. Um grande amigo. Muito obrigado. A TV Câmara agradece a sua participação, a sua visualização, a sua audiência. É uma forma de participação, mas nós te convidamos para participar das reuniões da Câmara Municipal de Nepomuceno, as reuniões ordinárias, todas as segundas-feiras. E se não for possível, acompanhe os trabalhos da Casa Legislativa, a Casa do Povo, através das lentes da TV Câmara. Até a próxima.